Música O presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, Carlos Idelmar de Campos, fez uso da tribuna durante a sessão ordinária. Ele falou sobre os trabalhos realizados pelo órgão. A função principal do Conselho é defender a sociedade da má prática médica. E nós fazemos isso através de regulação, emitindo pareceres, resoluções e portarias. Eu vi com o propósito exatamente de difundir a ideia do CRM, para que as pessoas tenham esse conhecimento. E nós já temos um acordo com esta casa legislativa, as leis ligadas à saúde são submetidas ao CRM para uma análise técnica. Nós não vamos decidir se a lei vai ser aprovada ou não, mas nós damos subsídio a ele sobre a função médica ou da saúde da população. O vereador Dr. Jamal destacou a importância de levar essas informações à tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Isso é muito importante, essas informações que o Dr. Carlos, que é o presidente do CRM de Mato Grosso do Sul, trouxe aqui para a Câmara e não só para os vereadores, e sim para a população em geral, e também transmitida pela televisão para mais 40 municípios, para que todos tomem consciência e sabem o papel de CRM que vem realizando. Tanto na aplicação da medicina correta ou não, e os processos e as autorizações que o CRM sempre está fiscalizando. Quer dizer, o CRM, ela fica na realidade no meio, defender o médico de um lado e defender a população, e ela dá a sua palavra final.